Diretamente pra vocês, gente. Vemos até aqui, gravar um conteúdo e mostrar coisas relevantes pra vocês. Vamos mostrar essa linha aqui. O que tem o diferencial dessa linha? Rodrigo, essa máquina aqui são as novas linhas de R32 da Fujitsu. Cara, o mercado vem bombando com a R32 e a gente vai apresentar pra vocês os novos equipamentos e a nova linha de R32, teto da Fujitsu. Vamos lá? E não é só, não é só uma linha R32 da Fujitsu. Ela é premiada, eu vou até... Com o prêmio Red Dot Winner 2020. É o quê? É o quê? Red Dot Winner 2020. Ou seja, esse é um Oscar da climatização. É um Oscar dos aparelhos de ar-condicionado. Então não é só mais um R32. É o R32 Fujitsu altamente premiado no mundo inteiro. Fala, refrigerista! Era pra falar junto? Não era, não era. Então, vamos lá. 3, 2, 1, 8, vai, vai, vai. Fala, refrigerista! Tudo bem, meus amigos? Diretamente de onde, Marizia? Centro de treinamento da Fujitsu, cara? Que orgulho de estar aqui. Que bacana, hein? Essa linha teto aqui da Fujitsu com a R32, quais são as capacidades, Marizia? 18, 24, 30. E essa máquina aqui tem inúmeras vantagens, né? Então ela já tem a adoção do novo refrigerante R32, uma elevada economia de energia. Ela é uma classificação, ela é selo ouro do IDRS, com 7,85. Altíssima classificação, tá? Então tem a instalação simplificada, que nós vamos falar ali. Novo design leve, elegante e facilidade na manutenção. Meu amigo Marizia, por que que ela tem uma instalação simplificada e uma manutenção? Rodrigão, cara, eu gostei muito da questão dos novos equipamentos africos no teto, que eu tenho 5 posições pra sair com a linha frigorígena, tá? Eu posso sair pra parte traseira, eu posso sair com a parte superior. Superior também. Posso trazer a linha, como ela tá instalada aqui, por dentro da evaporadora. Evaporadora? Eu conheço a unidade interna, Marizia. É verdade, Gourmet, desculpa. Unidade interna. E aí aqui a gente sai pra parte traseira também e pra parte superior. E lembrando, como você falou da parte de manutenção... Marizia, roubaram a placa dessa máquina aqui. E esse é o diferencial dessas máquinas teto da Fujitsu. Que a gente, às vezes, sofria pra fazer a manutenção. Ficava travando aqui. Eu chamo de turbina. No coletor da turbina aqui. Ficava, dava muito trabalho, a gente tinha que descer. Olha a praticidade desse equipamento. Aonde veio agora a placa desse equipamento. Que bacana, hein? Então, a gente tem aqui toda a parte. Fica muito mais fácil de a gente trabalhar. Consegui ficar de frente, né? De frente pro equipamento. A manutenção muito mais simples. Muito simplificada. Ficou muito legal. Então, a gente tem que dar realmente parabéns pra Fujitsu, o novo designer. Sempre inovando, pensando na facilidade pro instalador. Fujitsu R32. Tamo junto. Hashtag 32? Hashtag... É, Fujitsu R32. Foi bacana, gostei.